Vídeos gravados por moradores mostram a forte enxurrada na BR-414. A água foi tanta que invadiu a rua lateral no Jardim das Américas, região norte de Anápolis. O piso do brechó ficou tomado de lama. A enxurrada também entrou na Casa da Divina. A marca no tanquinho mostra o nível que a água chegou. Muito desespero na hora. Eu só consegui pegar minha bolsa, mas quando tentei sair, não consegui sair com a água lá na porta da rua. Muito forte. Muito forte. Aí meu genro veio me buscar. Aí eu só peguei meu cachorro. E ele pegou a bolsa que eu consegui chegar na casa dele. Os alimentos se perderam, já que a lama entrou também nos armários. Móveis e eletrodomésticos ficaram encharcados. A enxurrada foi tão forte que desceu numa velocidade imensa e foi arrancando pedaços do asfalto. A água invadiu essas duas casas. Os bueiros não suportaram o volume da enxurrada. Aqui na rua ainda tem muito cascalho, pedaços de asfalto e por muito pouco a água não entrou naquela mercearia. A casa do Rodrigo também foi afetada pelo temporal. A água suja invadiu o quarto e encharcou a cama das filhas dele. Móveis e roupas se perderam. Por sorte, ele estava em casa na hora da chuva e conseguiu cuidar da família. Minha casa ficou inundada, eu não sei o que eu vou fazer agora. Só pedi ajuda aí, alguém que puder ajudar nós aí mesmo. Só isso que eu tenho que falar. E o desespero aí, que foi lá na sua sogra, teve que arrebentar o muro? Foi, tive que arrebentar o muro, minha sogra estava lá. Se eu não arrebento, eu não sei o que ia acontecer. Graças a Deus, eu não fui trabalhar, porque eu tenho três meninas pequenas. Imagina se eu não estivesse aqui. Tinha acontecido uma tragédia pior. Tinha acontecido uma tragédia pior.